Olá galera do esporte, nós estamos aqui para fazer um convite muito especial para vocês, imperdível. Estou aqui com a Capitã Angélica da Polícia Militar, Corrida Capitão Mafuso. É com você Capitã, vamos convidar a galera aí. É isso aí Calazans, gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar todos os senhores para participarem da primeira corrida do Comando de Policiamento do Interior 1, aqui em São José dos Campos. Corrida Capitão Mafuso, ela acontecerá no dia 26 de novembro, às 8 horas. Gostaria de passar para os senhores que nós estamos com um kit muito legal, cada vez estamos melhorando mais o nosso kit. Além disso, no dia do evento teremos uma premiação, um sorteio de dois relógios da TomTom, teremos massagens gratuitas, apresentação do canil e da banda musical, que com certeza deixará o evento melhor ainda. Nós estamos fazendo essa corrida, o objetivo principal dela é trazer a comunidade para junto da Polícia Militar, além de estar sempre motivando a prática da atividade física, que é algo muito importante para a saúde de todos. Se os senhores quiserem se inscrever, não se esqueçam, entrem no site www.corridacapitãomafuso.com.br ou pelo site minhasinscrições.com.br Importante ressaltar que os apaixonados pelas corridas, entrem em contato conosco, as equipes, porque nós temos um diferencial para os senhores também, ok? Vai ser um evento maravilhoso e com certeza a presença dos senhores vai prestigiar e melhorar mais ainda a corrida Capitão Mafuso. Conto com os senhores. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos participar. É muito importante, né? Esporte é vida, é qualidade de vida. O pedestrianismo, as atividades a pé, as corridas, as caminhadas, voltaram para o gosto das pessoas, né? Chamou muita atenção, muitas corridas, muita gente participando, muita gente readquirindo a sua saúde e melhorando a qualidade de vida através da prática da corrida e da atividade física. Então parabéns à Polícia Militar, nossos anjos da guarda promovendo esse grande evento. Esporte 10, valeu, esta é a nossa dica de hoje. Grande abraço.